Olha, ficamos com mais um Esporte Campeão. Espero que vocês tenham gostado. Assista agora ao Cachote. Beijo no coração de todos vocês, valeu? Vai lá, siga-nos, arroba Esporte Campeão EC. Valeu! E quem usa esse chapeuzinho é o quê? Eita! Esse chapeuzinho aí é nada mais da minha vida do que o Sobrio. É um artista, é um digital influencer. E o Pix, nada ainda? Aqui é o que cobra o meu dinheiro. E o Pix? E o Pix, nada ainda? Ele só fala isso, né? A tatueca de louco não dá pra fazer um boneco certo. É o meu caralho da história, velho. O Eduardo, quando foi jogar capoeira com você, ele foi de sunga, foi? Que história é essa? Foi de sunga, sunga rosa. Eu vou dar em você. O Eduardo tem umas coxonas, uma tatuagem bem bacana, né? É um beija-flor que ele tem nas costas, né? Um beija-flor, um beija-flor. Aquele beija-flor já beijou muito, viu? Beijo! O menino de vô vai deixar vovô. O menino de vô vai deixar vovô. Vai deixar, vai deixar vovô. Ei, siga o mural, siga o ar. Luto já. Deveria ter trazido um guimono também pra mim aqui. Quem sabe passar de faixa branca, né? Eu saí um pouquinho lá. Acorte também. Sabe aquela festa que eu postei nos stories? Ai, amiga, você não sabe. Eu tive a maior desilusão da vida. Amiga, eu tava lá dançando, rebolando até o chão, né, menina? Tô toda feliz, porque eu tinha aprendido as dancinhas do Chico Teco. Pune batata. Esporte campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. Tchau. Tchau.